Podem me prender, podem, opa, voltamos, boa noite, estamos de volta aqui com hoje estudando análise sintática, né? Morfocintase, estudo do sujeito. A gente já viu o que é o sujeito, como é que ele se comporta na oração, vimos também o predicado e agora vamos dar continuidade à aula. A gente parou aqui nesse poema e a gente vai fazer então a leitura, a compreensão do texto, né? Leitura, compreensão e depois a gente vai estudar, vai vê-lo em sua estrutura. Então o nome do poema é castigo. Fala embaixo, não botaram em cima não, botaram o nome embaixo. Podem me prender no quarto, eu saio pela janela. Podem trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Isso quer dizer que você não fica, é difícil alguém prender alguém. Eu acho que foi o líder Nelson Mandela, ou foi outro líder que diz assim, podem prender o homem, mas as minhas ideias ninguém prende. As nossas ideias, elas não cabem numa jaula, elas não cabem numa cela. Você pode estar trancado, preso. Enquanto você tiver um livro para ler, uma carta para escrever, um texto para poder produzir, você nunca estará preso, você estará pelo contrário, sempre livre, tá bom? Podem é um verbo, podem me prender, podem prender-me, prender-me podem, tá bom? Prender também é verbo que está no infinitivo. Eu saio, verbo, pela janela. Podem trancar a janela aqui, tudo bem, né? Podem trancar a janela. Eu fujo, outro verbo, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete verbos, não é isso? Então vamos lá, pergunta. De qual tema trata o poema? Olha a carinha ali de quem não sabe, o emoji, né? O emoji está lá pensando, meu Deus, que perguntas difíceis. É igual você, quando está fazendo a prova. Quando a prova chega até você, você fica assim com essa cara. E agora, assim, eu não estudei nada. De qual tema trata o poema? Tema, gente, é o assunto, né? Qual é o assunto que o poema está relacionado? O poema trata de conflitos da adolescência. conflitos da adolescência, namoro, rebeldia, não. O poema fala da opressão familiar, podem me prender. É, pode ser. O poema trata sobre a rebeldia adolescente, ou o poema trata de diferentes formas de se fugir das repressões. tem mais a ver, né? Quer dizer, se me trancar no quarto, eu pulo a janela. Se fechar a janela, eu ligo o celular. Eu vou para o telefone. Se levar o telefone, eu abro um livro. Quer dizer, existem várias formas de você fugir da repressão. Porque a repressão está ali representada por prender no quarto, fechar a janela, levar o telefone, tá bom? Agora, se tirar o livro, aí não tem como mais fugir. Então, é isso. Eu acho que vocês estão marcando letra D. O poema trata de diferentes formas de se fugir das repressões. É isso mesmo, né? Quer dizer que você não pode ser, o homem pode ser aprisionado. Suas ideias, não. Nossas ideias são sempre livres. Qual é o título do poema? Olha, eu mostrei para vocês, né? Vocês foram bem perspicazes e observaram que o poema não estava lá em cima, né? O título dele. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Olha, você tem aqui, ó. Leitura, poema. Aí tem o poema, certo? Mas o nome está aqui, ó. O nome do poema. Castigo. Às vezes eu falo isso muito para o meu aluno. Queridos, quando vocês estiverem lendo um texto, vão lá embaixo, nas informações, leiam o rodapé do texto, que ele traz muitas informações para a gente, tá bom? Por exemplo, eu sei aqui que o nome do poema é Castigo. Eu sei que ele foi publicado no site. É um texto publicado no site. Está numa lista de exercícios, tá bom? E sei que quem pegou a questão teve o acesso no dia 12 de março de 2021. Então, tem várias informações ali. Então, o poema trata de diferentes formas de se fugir das repressões. E o título do poema não é repressão. Repressão é o tema. Leitura é o que a gente fez. Podem me prender é o primeiro verso. O nome do poema é Castigo. E isso aqui só viu quem leu o rodapé, tá? Se fosse numa prova externa, se você bancasse aquele que não quer ler o que está escrito lá no rodapé do texto, você ia perder essa informação. E isso aí é uma questão muito fácil, certo? Tem questões difíceis, tem questões muito fáceis. E essas mais fáceis a gente não pode perder. Os versos repetem a mesma estrutura sintática. Você observou, né? Podem eu. Podem eu. Qual é o nome desse recurso linguístico? Quando você repete a mesma estrutura, podem, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Meu nome é, meu nome é, meu nome é, amor é, amar é. Quando você repete muito a mesma estrutura sintática, você chama isso de metáfora. Metáfora, na verdade, é uma comparação indireta, tá bom? É quando eu digo assim, seus olhos são espelhos d'água. Olha que música bonita. Seus olhos são espelhos d'água. Eu estou comparando os olhos a espelhos de água, né? Aqueles reflexos bonitos da água, tá bom? Então, quando eu faço essa comparação indireta, eu chamo de metáfora, certo? Paradoxo, vou logo no paradoxo aqui, por último, letra D, tem gente botando paradoxo. Então, vou logo dizer o que é paradoxo. Paradoxo é uma contradição. Paradoxo é uma contradição. É quando eu digo assim, é meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Olha aí a música, né? É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Meio-dia e meia-noite são palavras que são opostas, certo? Elas geram uma ideia de oposição. Meio-dia, meia-noite. Então, esse jogo do dia com a noite gera uma oposição, uma contradição. E isso a gente chama de antítese ou de paradoxo. Hoje, a antítese e o paradoxo estão muito ligados ali um ao outro. Então, não é. Sobrou anáfora e sobrou sinestesia. Mas a sinestesia é quando eu me refiro aos sentidos humanos. Quando eu falo dos nossos sentidos humanos, são cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, certo? Quando eu digo assim, eu ouço a luz que ilumina a sua vida. Como é que você pode ouvir a luz? A luz você vê. Então, se você troca os sentidos do ver pelo ouvir, você comete a sinestesia, né? Tem uma música do Lulu Santos que ele bota muita sinestesia, que eu acho interessante. O Vinícius de Moraes também. Ele diz assim, eu beijo... Não, o gosto... Ah, ele diz, sinto o gosto macio da tua pele. Sinto o gosto macio. Mas o gosto você percebe pelo paladar. E o macio você percebe pelo tato. Para eu saber se é macio, eu sinto pelo tato. Então, quando eu falo gosto macio, eu estou usando uma sinestesia. A sinestesia é sempre quando você faz esse jogo com os sentidos que a gente... Com os cinco sentidos humanos. Então, a estrutura sintática. Estrutura sintática que repete, né? Quando você tem uma estrutura sintática que se repete, podem me prender, podem me chamar, podem não sei o quê. Quando você repete a mesma estrutura sintática, você chama de anáfora, tá bom? Anáfora, ela é uma figura de linguagem, ela é uma figura sintática e ela se caracteriza pela repetição da mesma estrutura sintática. Aprenderam? Então, essa... Vou voltar tudo aqui, ó. Para você ver o que é anáfora. Podem me prender, eu saio. Podem me trancar, eu fujo. Podem cortar, eu pulo. A repetição é a mesma estrutura. Podem, eu. Podem, eu. Podem, eu. Essa estrutura aí você chama de anáfora, tá bom? É anáfora. Então, anáfora é a figura de linguagem ou um recurso estilístico, como a gente costuma dizer, recurso estilístico que representa uma reiteração, uma repetição, tá? A anáfora, ela representa uma repetição, beleza? E lá repetiu. Podem, eu. Podem, eu. Podem, eu. Então, repetiu a mesma estrutura, você chama de anáfora. Releia os versos. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Só esse verso aí, tá bom? Para a gente fazer agora essa análise, tá bom? Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Nos versos acima, quem é responsável por realizar a ação do verbo destacado, podem cortar. Podem cortar, gente, você chama de locução verbal. Podem cortar, a gente chama de locução, locução verbal. E o que é uma locução verbal? São dois verbos usados no mesmo sentido. Você tem o verbo auxiliar, podem. E você tem o verbo principal, cortar. É sempre assim, tá bom? Você não vai dizer, podem cortarem. Isso não existe, essa estrutura está errada. Só quem vai ser flexionado, quando você tiver uma locução verbal, só quem se flexiona é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar você flexiona e o verbo principal fica como está, tá bom? Então, podem cortar. É a mesma coisa de você dizer assim, cortem. Podem cortar. É a mesma coisa de falar cortem, tá bom? Cortem o telefone. Ao invés de falar cortem, aí você diz podem cortar. Aí é uma locução verbal, tá bom? Porque representa um sentido só. São dois verbos com o mesmo sentido. Quer dizer, cortem. Cortem o telefone. Eu pulo. Então, quem é o responsável pela ação de podem cortar o telefone? Cortem o telefone. Eu corto, tu cortas, ele corta. Nós cortamos, vós cortais, eles cortam. Corte tu, cortem, cortem vocês. Sujeito simples, vamos ver lá. Os versos acima, quem é o responsável por realizar a reação do verbo destacado? Podem cortar. Diz que podem cortar é sujeito simples. O telefone. Podem cortar o telefone. Não, o telefone, ele sujeito. Sujeito é quando ele pratica a ação do verbo, né? No caso, o telefone, ele vai sofrer a ação. É ele quem vai ser cortado, tá bom? Vai cortar o quê? Cortar o telefone. O telefone vai ser objeto direto, tá certo? Então, ele não é sujeito. Sujeito elíptico. Eles, referindo-se aos repressores. Pode ser, né? Eles podem cortar o telefone, mas não tem o eles. Quando não tem eles, eu não posso dizer que eles sejam sujeitos. Não posso, porque não está presente. Certo? Olha, eu vou mostrar a diferença. Se eu dissesse assim, cortaram o telefone. Cortaram o telefone. Tem como você saber quem cortou? Não, você não sabe. Só sei que cortaram. Se eu falei cortaram, é porque eu não sei quem cortou. Agora, se eu digo, eles cortaram o telefone, eu sei quem foi. Foram eles, alguém. Esse eles foram alguém. Mas só de quando eu digo, cortaram o telefone, não tem como eu saber. Então, como está, podem cortar, cortem, né? Cortem. Sujeito elíptico não é sujeito oculto. É a mesma coisa do elíptico, tá? Então, se ele não pode ser um elíptico, ele não pode ser oculto. Porque é a mesma coisa que algumas pessoas chamam de elíptico. Outros chamam de oculto. E tem gramática que prefere chamar de sujeito desinencial. Então, não tem como identificar quem realiza a ação. E você chama isso de sujeito indeterminado. Cortem o telefone. Quem vai cortar? Não sei. Alguém pode cortar. Qualquer pessoa, né? Olha, corta o telefone. Não dá para saber quem vai cortar, tá bom? E quem realiza a ação do verbo no segundo verso, né? Eu pulo dentro de um livro. É fácil. Você pega o verbo que já está conjugado, né? Eu pulo, está no presente do indicativo, tá bom? Só perguntar assim, quem é que pula dentro do livro? Quem é que pula? Eu. Eu faz a ação de pular. Então, eu é sujeito simples, né? Sujeito simples. Então, quem é que faz a ação de pular dentro do livro? É o livro? Não. Não, o livro não. O livro não pula. Quem pula sou eu. O sujeito oculto, que não, está presente, tem o eu. Sujeito lírico, eu. Por que é sujeito lírico, professora? Porque é um poema, meus amores. É um poema. E o poema você chama de eu lírico. Eu lírico, tá? Você não chama de narrador de poema. É o eu lírico do poema. Então, é um sujeito lírico porque é um sujeito do poema. É ele mesmo quem pula dentro do livro. Eu pulo. Então, sujeito, eu. Quem pula dentro do livro? Eu, sujeito. Tipo de sujeito. Pois é, aquilo que eu falei para vocês. A gente não vai trabalhar com o tipo normal, que a gente já trabalhou outras vezes aqui, não. Vamos compreender o sujeito contextualizado, tá bom? Vocês viram aí que eu já iniciei cheio de texto. Desde o começo, a gente está trabalhando só com textos. Então, é uma forma diferente de você ter aula de sujeito e predicado. Vamos compreender o sujeito contextualizado de três formas. Sujeito, vou marcar isso aqui para vocês não esquecerem em casa, quando estiverem estudando sozinhos. Sujeito contextualizado. Não é a mesma coisa do sujeito gramatical, tá? Sujeito gramatical é aquele que você analisa em frases isoladas. Aqui, a gente vai... Sujeito contextualizado quer dizer que a gente vai analisar o sujeito dentro de um texto. A gente analisa dentro do texto, tá bom? Então, sujeito contextualizado é aquele que a gente analisa dentro do texto. Vamos, então, entender o seguinte. Quando o sujeito aparece explícito, como foi o caso de eu pulo, né? Então, quando ele está explícito na oração, como eu pulo dentro de um livro, Então, você chama isso de sujeito determinado. Não é mais fácil do que sujeito simples, certo? Sujeito determinado. Porque ele está ali, ó. Você está vendo eu. Eu pulo dentro de um livro. Ele está explícito no texto. Ele é um sujeito determinado. Às vezes, como se trata de um texto, ele ficou lá para trás. Ele está lá no início. Mas ele está dentro do contexto. Tem como você identificá-lo. Dentro de um texto, se não for uma frase isolada, Dentro do texto, tem como você identificar. Se tem como você identificar, ele é um sujeito determinado, tá bom? Agora, quando ele não aparece, Mas é possível identificá-lo pela desinência verbal, Então, você consegue encontrá-lo pela terminação. O que é a desinência verbal, professora? É a terminações. Vou colocar terminações, tá bom? São as terminações do verbo. Sujeito desinência. Então, quando eu falo desinencial, é o modo como o verbo termina. Observa aqui, ó. Eu digo, pulamos dentro de um livro. Olha a terminação do verbo. Pulamos. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos. Essa forma pulamos só pode ser aplicado ao pronome nós, Que é a primeira pessoa do plural. Então, eu vou dizer que não tem sujeito? Não. Eu vou dizer que é um sujeito desinencial. Olha, agora eu chamo de sujeito desinencial. Ou seja, se eu consigo encontrar diretamente o sujeito no texto, Eu vou chamar de sujeito determinado. Se eu consigo achar o sujeito pela desinência do verbo, Eu vou chamá-lo de sujeito desinencial, tá bom? Só isso. Agora, quando não conseguimos identificar, você não consegue identificar quem fez a ação, Nem no contexto consegue, nem o contexto consegue dizer quem foi que fez a ação, E nem mesmo o verbo consegue dizer, Então, você vai chamar de sujeito indeterminado. Então, nesse caso, a gente só tem três tipos de sujeito. Ou ele é determinado, porque ele aparece no texto. Eu estou falando de texto. Análise textual. Ou ele é determinado, porque ele aparece no texto. Ele é desinencial, porque ele pode ser identificado pelas desinências, Ou pela terminação do verbo. Ou ele é indeterminado, porque tu mesmo dentro do texto, Leu o texto todo, não conseguiu achar quem foi que fez a ação. Podem cortar o telefone. Eu pergunto, quem é que pode cortar o telefone? Podem cortar, mas quem é que pode cortar? Ah, professor, o pai ou a mãe. Mas, em nenhum momento do texto, apareceu pai e mãe. Pode ficar subentendido. Mas, a gente não pode afirmar. Porque pode ser pai e mãe, pode ser tia, pode ser avô, pode ser avó, pode ser a prima, o irmão. Pode ser tanta gente. Ou seja, não tem como você determinar quem é que vai fazer aquela ação. Pode ser até a central telefônica. A central telefônica vai lá e corta o telefone. Então, pode ser tantas opções que você não pode determinar. Você não pode dizer, foi fulano. Então, quando você não pode determinar, você chama de sujeito indeterminado. E o verbo fica assim, na terceira pessoa do plural, sem a presença do eles. Pelo contexto. Se você trabalhando o contexto, você analisa o contexto. Pelo contexto, o sujeito pode ser, então, determinado, quando você consegue identificá-lo. Ele pode ser desinencial, quando você consegue encontrá-lo na terminação do verbo. Ou indeterminado, quando você não consegue identificá-lo de forma alguma. Vocês gravaram isso daí? É muito importante. Olha, isso aqui é a melhor forma de você estudar tipo de sujeito. Em vez de você ficar, por exemplo, sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. É melhor você entender que a gente não fala frases. A gente fala textos. Então, dentro de um texto, você só tem três tipos de sujeito. Ou ele aparece, e aí ele é um sujeito determinado. Ou ele está dentro da terminação do verbo. Pode ser identificado pela terminação do verbo, pela desinência. Então, é sujeito desinencial. Ou ele não aparece de modo algum. Não tem como você identificar quem fez a ação. Aí, nesse caso, ele ainda é determinado. Esses três, entendeu? Se você entende os três, você consegue fazer a análise sintática textualizada, tá bom? Dentro de um contexto. Posso passar? Se tiver dúvida, pergunte aí pra mim, que a gente tira. De novo, o estudo do sujeito dentro de texto. Temos o texto e a gente faz a leitura, né? Dentro do texto, contextualizado. Primeiro, quando você tem um texto tipo tirinha, como você está vendo aí uma tirinha. A tirinha é um texto verbal e não verbal. Ele é verbal porque tem palavras e não verbal porque também tem as imagens. Então, você observa no primeiro quadrinho, a pessoa abrindo uma porta, encontrando uma sala vazia. E os olhos dele se arregalam, assim. Ele abriu a porta com o olhão arregalado, né? Então, ele gritou, ó, não! Fui assaltado! Aí você vê o uso de dois pontos de exclamação, né? Você observou aqui, olha. O balão de diálogo é todo salpicado, pra representar que ele está, assim, assustado, né? Ele está, assim, assustado, a voz tremendo. Ó, não! Fui assaltado! Quer dizer, que a voz dele está meio trêmula. Aí, esse uso de dois, de dois, duas exclamações, não causa um efeito maior, não. É o mesmo efeito. Tanto faz você colocar um ou dois, dá o mesmo efeito. Dá de mostrar que a pessoa está tendo uma reação, uma emoção. Não, você usa as exclamações pra representar emoções do sujeito. Ó, não! Fui assaltado! Agora, você vai pro segundo quadrinho. Você vê que ele olha aqui na janela. E tem uma plaquinha na janela virada para o lado de fora, ó. A plaquinha está virada para o lado de fora. Aí, ele diz agora assim. Ele está todo suado, está pingando suor aqui, bocona aberta, mostrando o susto, o espanto com a situação. Os olhos já se arregalaram, as bocas se abriram. E ele diz assim, ó, levaram. Olha, por que que ele diz levaram tudo? Porque ele não sabe quem levou. Se ele foi assaltado, você não sabe quem levou. Levaram tudo. Os móveis, o som, a, a, tá vendo aqui, ó? Essas reticências, os móveis, levaram tudo. Aí, reticências, porque deve ter um monte de coisa. Os móveis, o som, a, a, aí, aí. Você vê aqui de novo, a reticência quer dizer que vai completar a, a. Que placa é essa aí? Olha a interrogação. Para mostrar que o sentido dele é esse, fazer uma pergunta, né? Levaram tudo. Exclamação. Porque ele já está reagindo. Porque quando você sofre o assalto, você fica realmente emocionado. Ai, meu Deus, tal. Que placa é essa aí? E a placa está virada para o lado de fora da janela. Aí, a placa diz, aluga, chaves com zelador. Aluga. Estava virado para o lado de fora, porque é para as pessoas lá fora terem essa visão, né? Aluga, chaves com zelador. E toda a expressão do rosto muda. E ele diz, ah, é, ah, é. Eu me mudei daqui ontem. Ponto final. Por que foi usado o ponto final? Porque é uma conclusão. Não é isso? É uma declaração. Ah, é. Ele esqueceu, gente. Ele mudou. E ele voltou para a mesma casa. Aí, chegou na casa, estava sem nada, vazia. Ele saiu, fui assaltado. Levaram tudo, os móveis, o som. Que placa é essa? Que placa é essa aí? Aí, quando ele vira, aluga, chaves com zelador. Aí, ele conclui. Ah, é. Eu me mudei daqui ontem. Ok? Entenderam a tirinha? A frase da tira que há sujeito determinado. Eu quero sujeito determinado. Sujeito que aparece no texto. Sujeito determinado é aquele que aparece no texto, tá? Dá para você identificar quem é que fez a ação. É, ó, não. Primeiro, esse ó, não. Não tem nem verbo, né, meus amores? Isso daí você chama de locução. Vou colocar o nome lá na frente, tá? Isso você chama de locução interjetiva. É uma locução. Locução interjetiva. Quer dizer, tem valor de interjeição, uma reação, né? Locução interjetiva não tem verbo. Ó, não. Fui assaltado. Fui assaltado. É sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Por que, professora, que é desinencial? Porque ele disse fui. E quem é que foi assaltado? Eu. Você percebe pela desinência que o sujeito é eu. Eu fui assaltado. Levaram tudo. Se eu digo levaram, eu pergunto quem levou. Não tem como saber. Se não tem como saber, sujeito indeterminado. Indeterminado. O verbo na terceira pessoa. Verbo na terceira pessoa do plural. Levaram, fizeram. Quando alguém falar pra você. Aquela história, né? Você tá no trabalho. Aí a pessoa chega pra você e diz assim. Falaram de você ontem. Se ele disse falaram. Duas possibilidades. Primeira possibilidade. Ele sabe quem foi, mas não quer te contar. Então, já não é teu amigo. Segunda possibilidade. Ele nem sabe quem foi também. Alguém contou pra ele. Então, ele é fofoqueiro. Entendeu? Então, você não confia aí. Quem chega, falaram, disseram. Ó, quem disse? Não tem como você determinar. Fique indeterminado. Então, se eu quero um sujeito determinado. Ele diz. Eu me mudei daqui ontem. Verbo, mudei. Quem foi que mudou? Eu. Eu está explícito. Aparece no texto. Porque o que é um sujeito determinado? É aquele que aparece dentro do texto. Ah, eu me mudei. Eu está explícito no texto. Se está explícito, ele é o meu sujeito determinado. Não é mais fácil aprender assim? Porque, na verdade, é assim que a gente estrutura a nossa língua. É porque a gente assiste a aula de gramática tradicional. E na gramática tradicional, só vem mesmo frases, né? Maria foi para a festa. João pulou no armário. Ana comprou frutas. Fizeram uma lavagem cerebral. Sujeito determinado. Aí, fora de contexto, né? Fora de contexto, é fizeram uma lavagem cerebral. Mas se lá no texto dizia, Ana e João participam de uma seita duvidosa. Fizeram, né? Aí dizia assim, existem muitos membros suspeitos nessa seita. Fizeram a lavagem cerebral. Quem fez? Os membros, os membros, né? Então, não seria indeterminado. Porque eu estaria dentro do texto, certo? Mas aqui é o sujeito determinado, porque ele aparece diretamente dentro do texto. Ah, é. Eu me mudei daqui ontem. Pronto. O eu, sujeito determinado, lembrando, sujeito determinado é aquele, é aquele que aparece diretamente no texto. Pronto. Aí você já sabe o que é sujeito determinado, tá bom? Outra, na mesma tirinha. A frase da tira que há sujeito desinencial. Sujeito desinencial é aquele, aquele que está ausente do texto. Está ausente do texto, mas pode ser, mas pode ser definido, pode ser definido ou localizado, ou localizado pelas ou pela desinencia. Desinência. Desinência. Pelas desinências verbais. Que são as terminações do verbo. Terminações do verbo. Anota que tu não esquece, tá bom? Então, então é isso. Ele é um sujeito desinencial quando ele não, ele está ausente do texto. Ele não aparece diretamente no texto, mas você pode localizar o sujeito pela terminação do verbo. Fui assaltado. Fui assaltado. Verbo, fui. Verbo, fui. Assaltado é o resultado, né? Quem foi assaltado? Eu. Eu fui assaltado. O fui, o eu, está presente na frase? Está presente bem aqui no texto. Fui assaltado. O eu, está presente no texto? Não. Pode ser localizado? Pode. Localizado por quem? Pela desinência. Você só usa essa forma fui para o eu. Eu fui. Você não diz nós fui. Você não diz tu fui. Ele fui. O fui só funciona para a primeira pessoa do singular eu. Então, é por isso que é até desnecessário. Eu fui assaltado. Pode só falar fui, né? Como você, a pessoa não diz assim, ah, partiu, fui. Então, porque é eu, né? Partiu é ele, ele partiu. Mas eu fui só eu. Eu fui. Então, eu é um sujeito que não aparece no texto, mas pode ser encontrado na terminação do verbo. Levaram tudo. Quem levou? Eles levaram. Não. Quando você fala levaram tudo, porque tu não sabe quem foi que levou. Se o eles estivesse presente, seriam eles. Aqui é um caso à parte, tá viu? De sujeito indeterminado. Que placa é essa aí? Quem é? Quem é essa? A placa, né? Placa é o sujeito. Está presente. Sujeito presente é sujeito determinado. Eu me mudei daqui ontem. Quem mudou? Eu. Sujeito determinado. Então, aqui eu tenho sujeito indeterminado. Aqui eu tenho sujeito indeterminado. E aqui, nos dois, eu tenho sujeito determinado. Determinado. Então, sujeito desinencial, sujeito desinencial, que pode ser identificado pela desinência, é a letra A. Fui assaltado, porque você sabe que o fui só pode se referir à primeira pessoa do verbo eu, né? Eu fui, ok? Tem mais uma? Tem. A frase da Tira Cime, que é sujeito indeterminado. Agora, eu quero sujeito indeterminado. É aquele que não pode ser identificado pelo verbo, nem pelo contexto. Tu não consegue saber quem fez a ação, nem pelo verbo, nem pelo contexto. Ah, professora, mas se ele diz assim, eu fui assaltado, levaram tudo. Então, foram os assaltantes. Sim, mas ele não falou, os assaltantes levaram tudo. Falou? Não. Não. Então, se a palavra sequer apareceu, você não pode dizer que ele está falando dos assaltantes. Fui assaltado, levaram tudo. Pode ter sido os vizinhos, porteiro, né? Ele poderia ter pensado em outras pessoas. Não tem como você determinar. Então, quando você não consegue determinar, nem pela forma do verbo, e muito menos pelo contexto, você chama isso de sujeito indeterminado, tá bom? Fui assaltado, a gente já viu que é um sujeito desinencial. Ele é desinencial, porque você identifica o verbo fui, o sujeito eu fui. Então, é desinencial. Que placa é essa? A placa é, a placa é o sujeito determinado. É um sujeito presente na oração. Eu me mudei daqui também. É um sujeito determinado, porque está presente na oração. Se está presente, é determinado. Agora, se eu digo, levaram tudo, eu pergunto, quem levou? Não dá para saber. Então, é um sujeito indeterminado. Levaram, né? Não dá para saber quem levou. Então, sujeito indeterminado. Síntese da ópera. Vamos fazer a síntese da ópera. Quando se trata de sujeito contextualizado, gramática contextualizada, a gente separa, a gente classifica o sujeito em três modos, né? Na gramática contextualizada, anote aí, ó. Na gramática, na gramática contextualizada, contextualizada, O sujeito se define como desinencial, desinencial, determinado e indeterminado. Isso aqui é na gramática contextualizada, e não na gramática tradicional, tá bom? Se você vai se basear na gramática tradicional, a classificação do sujeito é outra, tá certo? Agora, vamos lembrar da oração sem sujeito. Mesmo na gramática contextualizada, também nós temos orações sem sujeito. E o que é para a gente uma oração? A gente não gosta de falar de sujeito inexistente. Inclusive, a gramática contextualizada, ela até ri disso aí. Olha, como é que pode ter sujeito inexistente? Não é? Como é que pode não existir sujeito? Sujeito é um termo essencial, tem que ter. Então, a gente chama de oração sem sujeito. Vou dizer por quê. Alguns verbos são chamados de verbos impessoais. Preste atenção. São chamados de verbos impessoais porque não indicam a ação ou o estado de uma pessoa. Não indicam. Eles não indicam a ação e nem estado. Não foi uma pessoa quem fez. Não tem a pessoa para praticar aquela ação. Não tem uma pessoa para sofrer aquele estado. Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver com o sentido de existir. Quando você pega o haver, o sentido de existir. Há anos que ele não aparece. Existem anos. Existir. Então, aí você chama de verbo impessoal. Verbo fazer. Fazer quando indica tempo decorrido. Faz dez anos que nos conhecemos. Faz dez anos. Olha aí o verbo no plural. Há anos. Olha o verbo, aliás, plural não, singular. Há anos que ele não aparece. Faz dez anos que nos conhecemos. Ou ainda verbos que indicam fenômeno da natureza. Como o verbo anoitecer, chover, trovejar, relampejou o tanto que a noite virou o dia. Então, são ações que o homem não pode realizar. O homem não pode realizar uma ação do verbo haver em sentido de existir. O homem não pode realizar a ação do verbo fazer, indicando o tempo. E não pode fazer ações da natureza. Anoitecer, chover, trovejar, relampejar. A gente não pode fazer. Então, essas ações que o homem, ser humano, que o ser humano, ser humano ou seres vivos, não são capazes de realizar. Seres humanos ou vivos, não são capazes de realizar. Aí a gente chama de oração sem sujeito. Mas é só um modo de se chamar, tá bom? Porque tem sujeito. Há outros gramáticos que chamam isso aí de sujeito, né? Há quem chama isso aqui de sujeito pleonástico. Sujeito pleonástico. É porque, tipo assim, quem chove é a chuva. Então, eu vou dizer, a chuva choveu. Aí é pleonasmo, desnecessário. Chove... Aí tem que a música, né? Chove lá fora e aqui... Esse tá tanto, ó. Tá tanto. Ele quer dizer faz, né? E aqui faz tanto frio, me dá vontade de saber, aonde está você. Me telefona e me chama, me chama, me chama. Então, tá aí. Essa música é muito conhecida. O cara falando, chove lá fora e aqui. Então, esse chove lá fora. Quem é que chove? A chuva. Eu não vou dizer, a chuva chove lá fora, porque é desnecessário. Vira pleonasmo, tá bom? Então, vamos lá. Identifique as orações sem sujeito informando o motivo. Primeiro. É sem sujeito porque o verbo, verbo indicando o tempo decorrido. Vamos colocar número 1 para o sujeito, para a oração sem sujeito, porque indica tempo decorrido. Número 2, quando o verbo está sendo usado no sentido de existir. E número 3, para os verbos indicando o fenômeno da natureza. Na região sul do país, sempre geia. Gear. Gear é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, número 3, né? Gear. Há dezenas de gatos nessa cena. Verbo A, V, no sentido de existir. Então, número 2. Nunca chove muito no sertão. Verbo chover, né? Isso nunca chove muito no sertão. Verbo chover, indicando fenômeno da natureza. Então, número 3. Faz três anos sem você. Fez, né? Fez três anos sem você. Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Tempo que passou. Passou-se três anos sem você. Então, número 1. Não haverá aulas. Por isso que o verbo fica no singular. Não existirá, não acontecerá. Não haverá aulas amanhã. Verbo haver, no sentido de existir. Então, você bota número 2. Ocorre oração sem sujeito na expressão. Ninguém fez nada ontem. Quem não fez nada ontem? Ninguém. Ninguém é o sujeito determinado. Alguém havia aberto a porta. Quem havia aberto a porta? Alguém. Alguém é sujeito determinado. Choveu, garrafa vazia. O que foi que choveu? Garrafa vazia choveu. No sentido metafórico. Fez um dia lindo ontem. Fez, indicando tempo decorrido. Letra D. E hoje, a gente estudou os sujeitos contextualizados. Eu acho que foi uma aula diferente, gostosa. Daqui a pouco, a gente faz uma revisão sobre isso. Boa noite para você. E até mais tarde. E até mais tarde.